Bom dia, amados irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria! E poder dizer com tamanha alegria e certeza da nossa fé, Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Contar com o socorro, contar com os rogos, contar com a proteção de Santa Rita de Cássia. Como nós desejamos tudo isso. E como nós aqui em Cataguases, Santuário Santa Rita de Cássia, assim buscamos, pela intercessão de Santa Rita, a santa das causas impossíveis. E justamente bem ao lado de Santa Rita, daquela que buscou sempre fazer a vontade de Deus, vivendo a palavra de Deus. Certamente Santa Rita conhecia alguns trechos das Sagradas Escrituras, pois possivelmente, na sua época, ela nem sequer saberia ler. Era costume as mulheres lerem na época de Santa Rita. Então ela costumava ouvir a palavra. E conhecia a palavra ouvindo. Por isso, celebrar também hoje o dia de São Bartolomeu, ou Natanael, daquele que admira pela sabedoria de Jesus. Mas ele verá muito mais do que isto. Assim, amados irmãos e irmãs, esta nossa terça-feira, já tive a graça de celebrar a Santa Missa, ali na Capela do Carmo, com as nossas irmãs carmelitas, e o povo em geral, voltamos com a nossa Missa das seis e meia da manhã. E faz um bem muito grande para nós. É bom ter esta Missa, assim, bem cedinho, em nosso Santuário Santa Rita, celebrar o mistério da Eucaristia. Como o Padre diz, eis o mistério da nossa fé. E celebrar agora com vocês, vivenciar este momento da oração. Ter Deus como nosso primeiro pensamento. Ter Deus como aquele que ocupa os nossos lábios e o nosso coração, nesta manhã. Então eu convido a você, vamos rezar juntos? Vamos louvar e bendizer o Senhor nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de seu Filho Jesus. Vamos pedir que o Espírito Santo possa estar conosco. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, está aqui comigo, está aí com você, na sua casa, para que tenhamos, na alegria da oração da manhã, a certeza da presença de Deus, bem perto de nós. Peçamos o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Tome posse agora desse belíssimo Salmo, Salmo 144, e depois, do Evangelho de João, logo no seu início, do Jesus que vai encontrando, e chamando, os seus discípulos. Salmo 144, Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos, com louvores, vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Para espalhar vossos prodígios, entre os homens, e o fulgor de vosso reino, esplendoroso. O vosso reino, é um reino para sempre. Vosso poder, de geração em geração. É justo o Senhor, em seus caminhos. É santo em toda obra, o que Ele faz. Ele está perto da pessoa, que o invoca. De todo aquele, que o invoca, lealmente. O Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael. Ele disse, Encontramos aquele, de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas. Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré, pode sair coisa boa? Filipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem, sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No tempo de Jesus, Jesus ali com seus 30 anos, iniciando o seu caminho e a sua missão, nesse tempo, existia um clima teológico, um clima social, muito fecundo para os chamados movimentos messiânicos, isto é, com o Império Romano que dominava o povo. Com tudo o que acontecia com o povo de Israel, eles diziam assim, olha, agora está tudo preparado para a vinda do Messias, já prometido por Moisés, pelos profetas. Então, eles ficavam observando as pessoas para saber, será que esse daí é o Messias? Ou seja, o Messias é aquele que é ungido por Deus, que vem cheio do Espírito Santo para libertar libertar o povo de Israel, de todos os julgos, de toda a escravidão. Então, eles estavam esperando, olha, está próximo, está chegando, é o Senhor que está chegando, o Messias está aí. De repente, Filipe teve uma experiência com Jesus no início da sua missão. Filipe encontrou-se com Jesus, conheceu Jesus e falou assim, esse é o Messias. e ele leva essa notícia para Natanael, seu amigo. O Natanael, o mesmo Bartolomeu, Filipe vai dizer para Natanael, olha, eu vi o Senhor, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Natanael perguntou, quem é ele? Ah, é o filho de José, lá de Nazaré. Natanael parece-nos com uma certa ironia, ele vai dizer, mas pode vir coisa boa de Nazaré? Ou seja, Nazaré é um lugarzinho, o fim do mundo, um lugarzinho pequenininho, não tem ninguém morando lá, é um lugar tão pobre, tão pequeno, sem significado. E o Messias, olha, vir lá de Nazaré, pode vir coisa boa de Nazaré? Ele queria dizer assim, por que que não veio de Belém? Por que que não veio de Jerusalém? Por que que não veio de uma grande cidade? Mas vir de Nazaré? Pode vir coisa boa de Nazaré? Isso ele comentou com o Filipe. Ele, o Filipe, bom, então vem ver. É bonito esses convites, nós devemos ser um tanto de Filipe para dizer para as pessoas, vem ver, venha comigo, vamos lá, vamos experimentar Jesus, vamos conhecer aquele que é o Messias. E quando Natanael vai chegando, Jesus de longe já vê, Natanael vai dizer, aí está um bom israelita, um israelita verdadeiro, sem falsidade. Natanael fica pensando, o que que o senhor está dizendo de mim? Ele não me conhece. O senhor me conhece? De onde o senhor me conhece? Não, Natanael, antes de você chegar aqui, você estava lá debaixo da figueira, antes de você encontrar com o Filipe, eu já tinha visto você. Ora, esse eu vi você, Jesus é aquele que vê. Jesus, ele nos vê. Jesus vê a nossa vida, a nossa situação, e nos vê com amor. Jesus tem olhos para nós. Eu te vi, Filipe. Eu te vi, Natanael. Aí, então, Natanael vai dizer, olha, agora sim, eu estou vendo que eu estou diante de um grande profeta, o Messias. Ou seja, por esse simples fato, Jesus já ganhou, Filipe? Já ganhou o Natanael? Eu te vi. Ou seja, o olhar de Jesus já ganhou, Natanael. Mas, Jesus vai dizer, não, Natanael, você está admirado por isto? Porque eu te disse que eu já te vi lá na figueira? Você vai ver coisas muito maiores do que esta. O Filho do Homem, vereis, o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo, sobre o Filho do Homem. Ou seja, isso você verá. Aí, sim, você vai reconhecer o Messias. Ora, amados irmãos e irmãs, Deus realiza tantas coisas na nossa vida, que nós podemos percebê-lo, tanto nas coisas pequeninas, como uma palavra, eu te vi, ou do olhar carinhoso de Jesus, mas nós também devemos vê-lo nos grandes momentos, na sua vida, nos seus fatos, nos seus milagres, na sua morte e na sua ressurreição. É aí que nós somos convidados a experimentar Jesus, aquele que nos vê, para que possamos também ver Jesus, reconhecê-lo como o Messias, o verdadeiro Filho de Deus. E é no Espírito, viu? Só no Espírito nós podemos afirmar que Jesus é o Senhor. Fora do Espírito, nós não afirmaremos nada. O Espírito, ele faz com que possamos recordar as palavras de Jesus. É o Espírito que nos remete a Jesus e nos faz experimentar de forma viva na nossa vida, no nosso coração, a esse Jesus. Com essa expressão tão bonita, eu vi. Jesus nos vê. Jesus tem olhos para nós. Que tenhamos também olhos, coração, para sempre. Experimentar Jesus, o Messias, o Filho de Deus vivo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Bartolomeu, rogai por nós. e Santa Rita de Cássia, rogai a Deus por nós. Que bom Deus ser o nosso primeiro pensamento. Que bom ter o nosso coração e o nosso olhar voltado para Deus. Que Deus venha sempre nos abençoar, nos proteger, nos guiar, nos encaminhar nos caminhos dele, caminhos de Deus. Vamos aos nossos convites. Hoje, três da tarde, Terço da Divina Misericórdia, dezoito horas, Momento do Ângelos, dezenove horas, ó, está de volta, o Grupo da Renovação Carismática, o Cenáculo, o Grupo Bonito. Venha participar conosco. As portas do santuário estarão abertas para acolher você. Está tudo preparadinho, vai estar tudo preparadinho para acolher você, para orar. Nesse jeito todo especial da RCC, da Renovação Carismática, com muita música, muita palavra, muita alegria, muita festa. É o jeito da Renovação Carismática Católica. E eu quero convidar você. Então, hoje, às dezenove horas, seja bem-vindo. Venha participar conosco. Cenáculo, Grupo da Renovação Carismática. E amanhã, quarta-feira, não se esqueçam, mães que oram pelos filhos. Dezenove horas, hein? Olha, já vi algumas mães já voltando, vão chegando devagar. E esse tem que ser o caminho mesmo, viu, gente? De forma sutil e lentamente à nossa volta e com muita responsabilidade. Então, na quarta-feira, às dezenove horas, o Grupo das Mães que Oram. E na quinta-feira, o Grupo do Apostolado, do Terço dos Homens. Já estou vendo a Sabrina falando aqui, ó, juntos em oração. Amanhã, né, Sabrina? Quarta-feira, dezenove horas. Mamãe, venha rezar. Mamãe com o terço na mão, joelhos no chão e pedindo ao Senhor pelos seus filhos para que eles possam sempre manter-se de pé. E volto a insistir sobre as nossas missas de sábado e domingo e segunda. Sábado, dezenove horas, domingo, sete da manhã, oito e meia, dez horas, seis da tarde, na segunda, sete da noite. Venha, não precisa agendar. Temos lá reservado direitinho o lugar para você. Está tudo sob controle. com o lugar reservado, álcool em gel, todos de máscara, um comportamento, olha, eu tenho que tirar o chapéu. Eu tenho que dizer, eu louvo a Deus pela comunidade que tem sido, assim, muito solícita em todos os momentos e até obediente a todos os nossos comandos, a todos os nossos ritos e nossos protocolos. A comunidade está de parabéns, viu? que Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá, turminha participando conosco. Eu gosto agora desse momento. Vamos lá, o Face está mostrando hoje quem é que está escrevendo. Zé Francine está aí participando conosco, a Silvia Carvalho, um abraço cheio dos anjinhos aí, né? É a Silvia mesmo. Silvinha, Érica Rigetti, que tenhamos um dia abençoado, Francisca Martins, José Maria, o Espírito Santo de Deus, paira sobre minha família. Um abraço, José. Fábio do Couto, bom dia, sou vigário. Quinta-feira, hein, Fabinho? Silvia Oliveira, Maria Aparecida, José Maria, Paire, é isso aí, José? Luís Abranches, Olga Ribeirão, bom dia, Padre Jorge, bom dia, Alguinha. Deus abençoe você e José, que estão aí participando conosco. Rosane Correia Cerebele. Ô, Rosane, saudade a você, um abraço para o Beto, para toda a sua família, para a sua mamãe, olha, abraço a todos vocês, a Rosane Correia Cerebele. Eu vejo sempre vocês, viu, aí no Face, né, Rosane? Deus abençoe sempre a todos vocês. E também poder ver aqui o Alexandre, que está conosco, eu estou vendo ali a Maria do Carmo, sempre lá, ouvindo, tomando um café, né, do Carmo, a Du, e acompanhando-nos na nossa oração da manhã. Estou vendo ali a Maria Helena, o José William, bom dia, José William, Rosane Cerebele, dizendo amém, Flávia Carvalho, bom dia, bom dia, Flavinha, Maria do Carmo, gratidão por mais um dia, salve Maria, a Flávia Carvalho, sua bênção, que Deus abençoe a você, Flavinha. É assim, amados irmãos e irmãs, a interação de todos vocês, a participação, e o importante é que, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E poder dizer que, nessas plataformas, Face, Youtube, assim como, evangelizar sobre os telhados, já dizia ali, Jesus nosso Senhor. vamos então, a nossa bênção, da alegria desta manhã, de terça-feira, que Deus possa abençoar, a todos vocês, sobre a proteção, de nossa padroeira, Santa Rita de Cássia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, a nossa proteção, está no nome do Senhor, que fez o céu, e fez a terra. E por intercessão de Santa Rita, a santa das causas impossíveis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém. Tenham todos, bom dia, fique com Deus, uma feliz e abençoada, terça-feira, para todos, bom dia.